E aí, meus lobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas séries Image Comics, que aqui no Brasil são publicadas pela editora Devir. Eu estou falando de Dead Class Vol. 6, Caminho Sem Volta. Publicação que está sendo lançada naquele formato 2 em 1. Ela começou como aqueles encadernados TPBs americanos e depois, para poder adiantar a série, a editora Devir optou por colocar dois encadernados gringos em uma única edição e assim deve ser até o final. Aliás, já está na reta final da publicação. Eu já resenhei todos os volumes anteriores. Se você, eventualmente, quer saber um pouquinho mais dessa série, eu não vou ficar voltando lá atrás, vocês assistam as resenhas aqui do canal. Nós temos aqui um material que tem capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 240 páginas coloridas, ao preço de R$110,00, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esta publicação compila as edições 32 a 39 e mais um one-shot Dead Class Killer 7. Galera, nós temos aqui uma publicação que chegou a ganhar uma adaptação como série de TV. Infelizmente, parece que... Eu não sei se parou já no piloto ou teve a primeira temporada. Eu sei que acabou não seguindo adiante. De qualquer forma, nós temos aqui o protagonista, que é o Marcos, que está naquela escola de assassinos. Eles acabaram fugindo. Aí tem toda uma confusão que é mostrada durante todos os volumes. O lance, galera, dessa série, o que é tão legal, é que parece que você não pode confiar em ninguém. Além disso, os personagens da trama, mesmo com toda essa desconfiança, eles precisam firmar certas alianças, precisam, em algum momento, confiar, mesmo esperando ali na frente que eles possam ser traídos. E você tem aqui um personagem tentando pegar o outro, e aí o amigo tenta defender este, e assim por diante. Então, é uma história que você realmente fica apreensivo, porque você não sabe o que vai acontecer nas próximas páginas. Nesse volume aqui, o Marcos, que está fugindo, que fugiu, na verdade, dessa escola de assassinos, está sendo perseguido, agora se meteu com a máfia japonesa. Não exatamente a Yakuza. Inclusive, quem está liderando essa organização que está atrás do Marcos, é justamente o irmão de uma garota que pertence a essa escola. E esse irmão é frustradão e tal, porque ele nunca conseguiu chamar a atenção dos pais, né? Sempre deram preferência para a irmã, que era mais habilidosa, mais inteligente e assim por diante. Então, é um material que traz muitas mortes, cenas de ação muito bem feitas com a narrativa do S. Craig, que consegue entregar uma história bem dinâmica, bem fluida. A arte dele, em alguns momentos, assim, soa genial. A paginação que ele faz é um material realmente muito lindo. Em outras, a arte dele fica um pouco confusa, não fica assim tão bacana, mas, de modo geral, ele faz um trabalho incrível, inclusive em colorização. O lance é que, depois de toda essa perseguição, essa confusão com a máfia japonesa, eles vão precisar retornar à escola de assassinos. É isso mesmo. E o Marcos, por tudo que ele passou, quem ele matou durante esse período de fuga, os aliados que ele formou e tudo mais, acaba trazendo um respeito ao personagem. Então, ele que, de ovelha negra, agora já não é visto mais dessa forma. Então, é uma série realmente muito bacana. Tem esse one-shot que vai explorar, inclusive, os traumas do protagonista da história. Olha como a arte é bacana e muito dinâmica. Como eu falei, tem bastantes cenas de violência dentro da publicação. Olha só isso. Aqui, o embate do Marcos com um russo, que é... Olha essa página aqui. Isso aqui é sensacional. Então, aqui você percebe um trabalho artístico muito bem feito. E aí, mais pra frente, a arte já não está, assim, tão bacana. Ainda que os layouts das páginas sejam interessantes e tal, em alguns momentos a arte não fica, assim, tão legal. Fica até um pouco confusa. Mas, felizmente, o que prevalece é esse trabalho mais fluido aí do S. Craig. A colorização também, eu acho sensacional, como funciona dentro dessa publicação aqui. Que nota que eu dou para Daddy Class, volume 6, eu dou a nota 8,5. Continua sendo uma publicação aí muito legal de se acompanhar. O próximo material da editora DeVir é Low, edição número 2. É uma série que vai ser concluída em apenas dois volumes, seguindo aquele formato dois em um da editora DeVir, de forma a adiantar as suas séries. Também é escrito por Rick Remander, com desenhos do brasileiro Greg Tokini. Eu já fiz a resenha da primeira edição. É uma história que se passa num futuro distópico, onde a radiação solar é tão forte que não há possibilidade, pelo menos a princípio, de você sobreviver na superfície da Terra. Assim, a população acabou migrando para o fundo dos oceanos, criou cidades ali, através de redomas. E a cidade mais famosa que existe lá é Salos. O lance, galera, é que o oxigênio e todas as condições que tem lá embaixo, uma hora vai acabar. O lance é que eles precisam localizar um outro planeta para poder seguir com a civilização humana. A Estelle Kane, que é a protagonista da história, e que teve as filhas sequestradas, perdeu o marido e tudo mais, é uma cientista exploradora que percebe que um dos satélites enviados retornou à Terra, e ele só retornaria quando localizasse um planeta habitável. Então, ela tenta fazer uma expedição para a superfície do planeta em busca de informações sobre a localização desse possível planeta que seria habitável. O lance é que tem todo um lance de poder, de política, de conspiração envolvendo essas cidades que estão ali nas redomas, no fundo do mar. E quando ela chega na superfície, ela descobre que tem ainda pessoas que sobreviveram, obviamente, todos protegidos e tudo mais, que consideram o povo das profundezas como traidores. Eles acreditam que foram abandonados e tudo mais, e aí vai começar uma espécie de guerra civil envolvendo o povo da superfície com o pessoal lá da redoma de Salos. A trama, ela segue em alguns momentos num ritmo bem alucinante, cheio de ação. Inclusive, tem a questão envolvendo as filhas sequestradas, como elas vão reencontrar a mãe, o que já foi mostrado na edição anterior, e como que elas vão lidar com esses objetivos, o que elas têm de sentimentos em relação a Estelle Kane e tudo mais. Então, galera, nós temos aqui uma conclusão de história legal, não é algo excepcional que vai explodir a sua cabeça, seguindo basicamente o nível do desenvolvimento da história. Então, fecha ali de forma satisfatória a publicação. A arte do Greg Tokini, ela é muito boa, a colorização também. Eu até comentei, quando eu resenhei a primeira edição, que ele deixa até algumas imagens meio embaçadas, principalmente quando você tem o ambiente do fundo do mar. É para dar essa sensação de que realmente eles estão debaixo da água. Porém, em alguns outros momentos, a arte dele também soa um pouco confusa. E não são em poucas partes, não, sabe? Tem hora que você tem uma arte mais deslumbrante, uma arte bem bonita. Em outros, principalmente em cenas que têm muitos personagens, um cenário um pouco mais detalhado, parece que o Greg acaba se perdendo um pouco em relação à definição dos próprios personagens. Mas, de forma geral também, a arte dele funciona muito bem para a proposta aqui do Rick Remainder. Então, galera, que nota que eu dou para lá o volume 2? E considerando a série como um todo, afinal, ela é concluída justamente nesse volume, eu dou a nota 8,5, outra série bacana, legal, em apenas dois volumes. E eu gostei bastante desse formato 2 em 1, porque dá para você economizar uma grana. Se fosse aqueles TPBs americanos normais, que saiam pela própria editora Devir, você provavelmente pagaria aí de 20% a 30% a mais. Então, você tem uma certa economia com esse formato 2 em 1. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. E se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí